Música Orienção Sagrada Família, Russo Governo, ato para parafato improvisório para vítima e evicção sira. Porta-voz, Orienção Sagrada Família, Lirrus e Conferência da Imprensa, Russo Primeiro-Ministro, que é a relação ao Guzmão, ato para parafato a vítima e evicção sira, não é bela pela professora, onde o buco é fato impermanente. A mim nos recomenda, urgente, para o governo do Rari, centro de acolhamento da família vulnerável sira, onde assegura-se no direito, inclui labaric, emarro de eficiência no INAM e sem rua sira. A mim, russo, o governo do Lari, ignoram a minha obrigação, ato fornece assistência à família afetada sira, não é bela deslocada, não é bela pela fata em selo, e ali o cria mercado alternativo para sira, onde continuo atividade, não prevê-se se não é uma situação vulnerável. A mim, russo, o presidente da autoridade do município dele, excelência senhor Gregorio Saldanha, não é uma figura resistência aos sobreviventes do massacre de Santa Cruz, a tolhado esforço no caso de lhe, a família sira, não é bela deslocada, e a situação vai ser evicível, a tobele buca fatim baseira, a tobele relá, e fatim negócio, e liu esforço sira, a tohari fatim selo, que não é bem apropriado, onde continua a lhe alhar os seus demores. A mim, russo, a tolhado avaliação, com o impacto socioeconômico e psicológico da família serão feitadas, que caracteriza o entendimento e o entendimento compreensivo com a consequência serão fechadas a evidência na forte medida imediata de abordar a implicação em Hidacne. E com o seu rosto, o cidadão serão fechadas, que continua a cooperar com o espaço para o governo para desenvolver o Tenerã, especificamente a capital dele. O RSF se continua a mutar com a vítima afetada da Cira, que comunica a autoridade da Cira que busca solução apropriada para a situação que acontece na Cira. Antes de ter, o governo hala a desocupação da comunidade no vendedor Cira e a área em Butin e o Sengol e o Taraclaran recolto e o Santana no Terminal Becora que ocupa o espaço público. O governo aceita a comunidade de Hidacne baseada a decreto-lei número tolo para a Rihundrua Rolando Senhat e o Sengol e o Sengito Fulano Janeiro na primeira alteração da decreto-lei número tolo para a Rihundrua Ualo e o Sengito Fulano Agosto com a baixa na ordem público para o cidadão se usa o espaço público ou de atividade e negócio. João Carlos, Giamen. Fulano Agosto Fulano Agosto